Diretamente do Rio Centro, o New Trade TV conversa com o empresário Paulo Hermínio Penac, presidente do Conselho Fiscal da Bate e diretor comercial da Penac e Companhia, que a sede é em Arapongas, no Paraná. Obrigada, Paulo, por ter vindo conversar comigo. O Paulo eu conheço há bastante tempo, ele é um entusiasta das responsabilidades sociais desenvolvidas pelas empresas e com ações focadas, determinadas e que geram bons resultados. O projeto Crescer, que ele é um empenhado, ele é um apaixonado pelo projeto Crescer, eu já estive em Arapongas e conheci, que é um projeto maravilhoso. Paulo, me conta, como é que está esse projeto hoje? Cada dia é melhor. Graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. O projeto hoje, estamos com 430 jovens, tendo oportunidades, jovens de 10 a 15 anos. Esse ano recebemos jovens lá que, pela primeira vez, estão conosco e com, assim, meninas que têm o dom da música. Estamos com crianças que vamos gravar. Estamos, assim, chegando ao potencial, Deus está nos mandando umas pérolas muito especiais. Sendo lapidadas, né? Exatamente, lapidadas. Então, as nossas crianças são pessoas de música, de canto, que estão pegando essas crianças e aproveitando. Inclusive, uma dessas meninas que chegou para nós em março, agora, no dia dos namorados, em junho, o juramento que é professora se apresentou em uma pizzaria, já ganhou uns trocados lá, fazendo, já animando a festa dos namorados. Mas o projeto está indo muito bem, graças a Deus, está cada dia melhor, cada dia mais os jovens tendo oportunidades. Estamos hoje lá com os nossos meninos que passaram conosco durante quatro anos. Fizeram mais três anos de colégio César e já estão na faculdade. Temos meninos fazendo hoje direito, engenharia civil, ciências contábeis, administração. Meninos estão tentando medicina, então estão com os nossos meninos colhendo os frutos daquilo que foi feito. Então, o projeto está cada dia melhor. Que conselho você daria para uma empresa que gostaria de investir em alguma ação desse importe que você faz? Lógico, hoje já cresceu, mas você começou pequeno, a gente sabe disso. O que você falaria? Olha, como é que eu vou começar isso? Nós estamos lá já com o projeto há oito anos, 27 anos funcionou como castalar. E com esses oito anos já temos uma experiência. Então, qualquer companheiro que quiser pegar um projeto. Hoje no Brasil existem centenas de faculdades ociosas durante o dia. Sim. Então, só pegar uma faculdade que possa servir em instalações, dá para se montar um projeto com um custo muito baixo, com investimento, porque trabalhamos com jovens universitários, que pagamos a ele hoje um salário mínimo por 30 horas semanais, sem encargos sociais, porque são estagiários. Nós estamos gerando a esses jovens emprego, estamos com quase 50... Experiência, né? Experiência. Estamos com quase 50 estagiários no nosso projeto hoje. Então, é um custo muito baixo e olha, o retorno é o melhor possível. Olha, o que a gente consegue investir, quanto mais nós investimos, mais nos retorna. Vamos dizer, muito mais nós recebemos do que nós oferecemos. Deus é bom demais e o retorno, nós temos que retribuir aquilo que Ele nos ofereceu. Nós que começamos aí, quando criança não tivemos a oportunidade de ter o que nós estamos podendo oferecer para essas crianças hoje, nós temos obrigação de poder estar fazendo isso aí. Fora que você contribui para uma comunidade mais segura, mais justa, né? Tudo isso a gente vê, né? Com certeza. A gente fala muito ao empresário, nós estimamos a nossa criança hoje 120 reais mês. Enquanto que uma criança na FEBEM custa 1.500, 2.000 reais, um preso custa 3.000 reais. Então, quanto mais nós fizemos pela criança, nós vamos estar preparando para o futuro. Nós temos hoje na empresa já vários jovens que saíram do projeto e estão trabalhando conosco. Então, estamos investindo hoje até na mão de obra para nossas empresas. Paulo, você me disse o ano passado, o ano retrasado, me lembro que você estava tentando algum subsídio. Como é que foi? Vocês conseguiram, né? Conseguimos. Fizemos o nosso projeto, fizemos o projeto de lei Rouanet, adaptamos o nosso estatuto para a parte cultural, porque infelizmente no Brasil a educação não tem incentivo, mas a cultura tem. E fizemos um projeto, nesse projeto nós fizemos um projeto de 900 mil reais, captamos 580 mil reais. Então, as empresas que têm imposto de renda a pagar, podem direcionar 4% do imposto a pagar para o projeto. Então, ela tira do imposto a pagar, ela tem que pagar 10 mil reais de imposto, ela pega 4% e caminha para lá e os outros 6 mil mandam para o governo. Os 4% lá são muito bem aproveitados. O que vai para o governo, infelizmente, não sabemos o que é feito. Então, hoje, todas as empresas podem fazer a lei Rouanet, é só fazer o projeto, é aprovado e todas as empresas colaboram. Até tivemos, assim, surpresa, estavam na reunião na Bade e foi o presidente da Recte Benquise. Quando eu falei do preço social, um francês na hora falou assim, eu vou ver isso amanhã. E nos mandou 30 mil reais na hora. Então, temos, assim, empresas nos dando exemplo. Empresas, rolou conosco a Bic, Nadir Figueiredo, Leite Lastereníssima, o presidente da Lastereníssima, Sebastião. Encontrei com ele na APAS, na Fispal. E falou, Pernac, eu nunca vou lhe vender porque você gosta de comprar barato, meu produto não é barato. Eu quero colaborar com o projeto. Mandou 40 mil reais para o projeto. De lei Rouanet. Então, é tão bom que, vamos dizer, cada dia mais, mais empresas estão colaborando hoje. Há uma conscientização para as empresas pegarem o imposto que iriam pagar e transferirem para um projeto social. Sim, e esse dinheiro vai ser muito bem empregado e vamos ver esses frutos rapidamente, né? Com certeza. É isso que é importante. Agora, o Paulo, eu sei, sim, muita gente que deve estar nos ouvindo, o vídeo vai ficar, a entrevista sua vai ficar no vídeo. Para conhecer, eu sei que você tem a maior disposição em mostrar e até ajudar os caminhos. Como é que faz para eu te contatar, Paulo? Só me contatar, ligar lá para casa, estando lá, faço questão de acompanhar. Todos os dias, todos os dias que eu estou em Alapons, eu almoço com as crianças. É verdade, nós almoçamos lá, né? Nós almoçamos juntos lá. Me liguem, para mim será uma honra recebê-los lá e vocês verem. As crianças, a gente almoça ouvindo flauta, ouvindo as crianças cantarem e verem assim. Então, hoje estamos tendo muitos amigos, muitos companheiros, muitas empresas indo visitar o projeto para ser repicado para fora. E nosso sonho é levar esse projeto para 100 projetos no Brasil. Então, esperamos que consigamos com que a Bade, cada filiado da Bade, pode ir lá. Deve estar indo a Cristina aqui da Berge do Rio, deve acompanhar o culto para lá agora nos próximos dias. O Sebastião da APAS, da ASPA, deve ir lá ver CIF. Então, nós temos que levar todas as filiadas para que vão lá ver o projeto. Porque o projeto já está pronto. O modelo, né? O modelo e tudo mais, já está pronto o projeto, a despesa que nós temos, o que nós exercimos, o que nós está prontinho lá para ser recopiado fora. Já está pronto o projeto. Já está pronto. Então, toda a experiência que nós tivemos, tudo que nós tivemos, passamos esses oito anos, já está pronto para ser repicado fora. Bom, quem quer saber mais, posso dar o site? Pode dar o site, por favor. É www.projetocrescerarapongas.org.br Vocês poderão ver já pelo site, fazer o contato. O Paulo também está disponível. A disponibilidade dele para esse projeto é maravilhosa, né, Paulo? E vocês vão conhecer o projeto maravilhoso. É uma OSCIP. No site está lá todos os balanços nossos. Tudo que entra e sai do projeto, tudo é feito bem com transparência. Ali dá para ver que nós investimos em uma criança hoje, R$ 120,00 por mês. Então, é um investimento muito pequeno, oferecendo para a criança um café da manhã, um almoço. E aulas durante o período do contato, no que não está na escola. Então, as nossas crianças estão tendo uma aula de inglês que o CNA, o mesmo curso que o CNA dá na escola, dá para as nossas crianças. Informática, o mesmo curso de informática que ela teria em uma escola particular de informática, ela tem lá. Então, um estudo de qualidade, ele está tendo, assim, uma ótima oportunidade com um investimento muito baixo. Esse investimento, olha, é assim, hoje o projeto é a nossa, menina dos nossos olhos. Então, nós queremos fazer com que isso aqui seja multiplicado e possamos ter mais oportunidades. Um exemplo, eu falei com o Chalim do Supermercado de Savenago, entreguei para ele um DVD do projeto. Diz que nós estávamos saindo para fazer uma viagem. Um ano após, saindo novamente para a viagem, ele falou assim, Paulo, eu estou inaugurando um projeto lá em Sertãozinho. Lá no interior de São Paulo. No interior de São Paulo. Está lá com 300 crianças lá hoje. Construiu junto com a Filarmônica de Ribeirão Preto. Ele pegou tudo, ele nem constituiu a entidade, ele contribuiu do lucro da empresa dele e caminha para a Filarmônica de Ribeirão Preto. E a Filarmônica retorna 50% para ele aplicar no projeto lá. Ele está ensinando música, inglês, informático para as crianças lá. 300%. Um projeto, assim, fantástico. Então, hoje qualquer empresário pode fazer que, olha, é assim, o retorno que a gente recebe é gratificante. Pessoal, né? Olha, é fantástico. Deus é bom demais. Que bom. Então, quem está pensando em desenvolver alguma ação, responsabilidade social dentro da sua empresa, o exemplo é o projeto Crescer. Obrigada, Paulo, pela entrevista. Muito obrigada, viu? Você está no New Trade TV. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. Obrigado.